Que não compramos jogadores feitos, que os fazemos, e é bom que as pessoas lá em casa se lembrem disso. Nós temos uma grande equipa, mas foi construída por nós, porque quando eu cheguei aqui os jogadores eram os mesmos, e alguém foi embora porque isto não estava bem. Portanto, nós não compramos jogadores feitos, nós temos que os fazer aqui dentro. É isso que nós fazemos, é isso que o Palmeiras quer e é isso que vai ser o futuro do Palmeiras. E não sou eu que o digo, quando me contrataram foi isto que me foi dito. A tua tarefa é ganhar títulos, por isso é que eu estou aqui, só estou no Palmeiras para ganhar títulos, porque não vou trocar o Palmeiras para um clube para descer divisão, para o outro lado para descer divisão e para a meia tabela. É, eu tenho que estar onde quero estar, onde querem que eu esteja e onde luto por títulos. E o Palmeiras dá-me todas essas condições, ainda outra mais, que é o que eu mais gosto, poder desenvolver e potenciar jogadores, e isso vê-se no valor que eles tinham, o que têm agora, na competência que eles tinham, o que têm agora. Isso é fruto, como disse, do trabalho, sobretudo dos jogadores, de ter mente e coração aberta e querer desafiar-se todos os dias, querer ser melhor a cada treino, a cada jogo e a cada competição que temos pela frente.